Oi gente, boa tarde. Eu vou mudar a plantinha que eu ganhei. Eu vou forrar com TNT. Baixo bem pra lá. Eu vou botar, eu não faço isso, mas eu quero ver se vai dar alguma diferença. Vou botar algumas pedrinhas aqui no fundo. A gente tem que ir testando, vendo se vai dar certo, algumas coisas, né? Então, ó, botei o TNT e as pedrinhas. Uma terra bem soltinha, ó, tá bem soltinha mesmo. Pra dizer a verdade, essa aqui é a última terra que eu tenho com uma... Ó, ela tá bem soltinha. Bem... Ela não... Ó, ela não faz torrão. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, é uma terra que não faz torrão, tá? E aí eu vou tirar essa daqui. Ela tá bem soltinha, que eu já estive olhando, ó. Vou ter que tirar um pouco daqui. Deixa eu largar. Aqui. E agora eu vou completar com a terra. Não tem importância. Tá bem suja a minha mesa. Mas mesa de trabalho é assim mesmo. Né? Faz parte. Ela tá molhadinha, que eu molhei ela. Antes de plantar, eu já dei uma molhada. Depois eu vou limpar isso aqui. Vou sacudir. Vou dar uma apertadinha com esse cadinho aqui. Ela tá bem soltinha, né? Ela tava bem apertada. Eu vou mostrar pra vocês as... Ó, ela tava toda marcada. Vocês conseguem ver aqui? Aqui. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu levantar um pouquinho mais a máquina. Então, eu vou conseguir mostrar melhor. Aqui, ó. Todas as folhinhas marcadas. Porque ela tava muito apertada. Ó, aqui também, ó. Ela tá bem marcadinha. Agora eu vou botar umas pedrinhas aqui pra se chover. Eu já vou deixar ela aqui fora. Eu gosto de botar esses caramujinhos. Isso que é do mar. Eu ganhei há muitos anos com... Isso que tá muito grande. Vou botar mais. Eu não quero machucar, né? Então, a gente tem bota de tempo em tempo. Eu não conheço essa plantinha aqui. Eu nunca vi. Então, eu não sei como é que ela... Como é que ela procede. Vou botar dessa aqui, ó. Que é melhor. E eu vou tirar aqui. Vou botar dessa, ó. E eu vou tirar os caramujinhos. Acho que essa aqui é melhor. Essas aqui estão muito grandes. É o que eu digo. A gente tem que ir testando. Não dá de um jeito ou tem que dar de outro? Então, agora deu. Ó. Tira esse geral excesso. Acho que ficou super bonita. Olha que bonitinho que ficou. Olha só. Tá linda, né? Ficou muito bonita. E agora eu vou deixá-la aqui. Vou limpar essa mesa. Essa bagunça. Eu espero que vocês tenham gostado desse arranjinho. Dessa... Desse transplante aqui. Transplante. Desse replante. Gente, pra... Como foi a última latinha que eu fiz foi essa. Eu resolvi mostrar pra vocês a minha coleção de latinhas. A primeira foi essa aqui, ó. Que tá com essa paraguaense. Tá lindíssima. Eu lembro da primeira e lembro da última. As outras eu não me lembro. Essa aqui eu deixei exatamente como ela tá. Eu não fiz nada, ó. Ela tá bem enferrujada já. Lindíssima. Eu vou tirar dali porque eu tenho medo de derrubar. Então, eu vou botar pro lugarzinho dela. Eu tenho essa aqui que tá maravilhosa. Ela tá divina, essa planta. É o meu sedum bronze. Já cheio de filhotinhos. Ali. Eu tenho o meu príncipe. Que é o único cactus que eu tenho aqui. Eu tenho essa aqui que é a topsy-turvy. Tenho essa. E tenho... Outra, mas deve estar num potinho. Então, na latinha eu tenho essa. Tenho esse francesco balde com duas hastes lindíssimas de flor. Haste floral e florzinhas. Tenho esse outro aqui, ó. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é um sedum bronze também. Posso estar dizendo bobagem. Tenho esse aqui que é difícil. Eu não consigo. Tô tentando. É uma das plantas difíceis. Tenho este que é igual aquele ali. Só que esse aqui ele tem a história que ele caiu da mesa. Melhor. Eu derrubei a mesa e ele caiu junto. Lembra que ele caiu o pendão dele aqui, ó. Olha, já deu três coroazinhas já, ó. Uma, duas, três. Tenho esse sedum bronze também. Uma lata. Lindona. Tenho esse outro aqui. Tenho essa aqui que tem quatro o francesco balde. Tenho esse eônio aqui. Rubro. Eu vou trocar ele porque ele tá muito comprido. Vou botar pra um vaso maior. Tenho esse aqui que eu chamo que é o sedum Brasil. Algumas pessoas dizem que não é. Mas por enquanto eu vou continuar dizendo porque eu não tenho certeza do nome. Tenho essa aqui que tem paraguaense e bronze. Essa aqui foi o meu mini arranjo na latinha que tem de tudo um pouco. Tenho essa aqui é uma equiveria. Tenho sedum bronze. Tenho paraguaense. tem Vitor Kane que é essa aqui ó Vitor Kane tem esse meu eônio aqui que é o Wii ele está lindíssimo. Olha a coloração. Aqui ele tá rosado aqui ele tá avermelhado tá lindo. Tá muito 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 lindo. Por isso que eu adoro latinha. Eu tenho esse outro aqui que é igual aquele lá. Mas lindíssimo ó e por último mas não menos importante essa aqui que foi o último presentinho que eu tive e é uma linda coleção né. E ainda tenho deixa eu mostrar aqui e vocês vão lembrar eu não pude tirar essa aqui ó que é a mãe do sedum Brasil que eu chamo que tá na lata amassadinha que eu disse que eu fiz foi a bolsinha de latinha. Então tem aquela todas essas aqui olha isso como tá lindo lindíssimo que mesa farta olha que espetáculo tá linda 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 eu adoro latinha a última latinha que eu tinha é essa eu sempre procuro comprar pra poder fazer porque elas adoram latinha a planta adora latinha a primeira vez que eu vi latinha foi no canal da Bela Flora da Dani que ela faz arranjos lindíssimo maravilhosos aí depois foi na suculenta da Cátia que ela também usa bastante mas eu comecei a fazer na latinha por causa da da Bela Flora da Dani que eu me apaixonei porque eu digo eu vou tentar fazer e realmente funciona elas adoram olha que lindo um passeio aqui lindíssimo olha o que é esse sedum bronze olha a coloração que tá e as minhas plantas ficam no sol na chuva no tempo eu só tirei no inverno porque tava pra vir bastante geada foi quando eu tirei a maioria delas eu deixei acho uns 4 dias mas geralmente elas ficam aqui então com essa imagem lindíssima de encantar os olhos alegrar o coração acalmar a mente eu encerro esse vídeo especial minha coleção de latinhas fiquem com Deus se cuidem tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.